Olá, sou o Glebson Oliveira da Silva, sou artista visual parintinense e sou mais conhecido como Fito Silva. A arte não é somente o que eu faço, é o que eu sou. Como artista parintinense, desde sempre, eu vejo a necessidade de uma realização de um projeto grandioso como esse, que não só beneficia os artistas economicamente, mas traz um retorno positivo através da arte para a cidade parintinense, que significa uma oportunidade, um reconhecimento, uma valorização dos artistas parintinenses. A classe artística foi afetada com muita força e um projeto desse vem reavivar e nos fortalecer e incentivar. E toda aquela vontade, aquele potencial que ficou guardado através desse projeto aí, ele acaba alimentando e fortalecendo ainda mais o ser artista parintinense. As técnicas utilizadas foram desafiadoras. É utilizado rolo, é utilizado spray para acabamento. Então a gente classifica ela como uma técnica mista com predominância do pincel. Essa força da arte parintinense, como a cultura hip-hop, a capoeira, o rock, o balé, o skate, enfim, todas essas manifestações culturais que tem partidas, que tem força que muitas vezes são apagadas, ou não vistas, ou não apresentadas, me inspiraram para que eu pudesse construir esse mural. Olá, bem-vindo a Parintinense, uma cidade que está se transformando, se requalificando a partir da arte. Foi com esse intuito que a gente criou o projeto Galeria Cidade Aberta, para pensar a cidade como um espaço das artes, que a gente se inspirou também, porque depois de dois anos de pandemia, depois de todas as dificuldades pelas quais passamos, era preciso embelezar os espaços urbanos, criar outros espaços para que as pessoas vissem a arte. Então não é só do Boi Bumbá, que é de uma diversidade de representações da Amazônia que os artistas de Parintins trazem tão bem. Esse é um projeto que significa investimento, qualificação dos nossos profissionais, investimento. Investimento que também repercute em renda para quem não está na cadeia produtiva do Boi e que agora inspira as novas gerações a usar a cidade de uma forma diferente, a usar os muros da cidade de uma forma diferente. É o governo do Estado, através da cultura, investindo em quem faz arte no interior do Amazônia. E certamente isso vai dar grandes frutos daqui para frente. Vem conhecer Parintins porque está ficando muito bonito.